Se quiser deixar a meia, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Fala da parábola da grande ceia, verso 15. E ouvindo isto, um dos que estava com ele à mesa disse, Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém, ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, Vinte, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a desculpar-se. Diz-lhe o primeiro, comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado ou desculpado. E outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. E outro disse, casei-me com minha esposa e, portanto, não posso ir. E voltando àquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo, Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade E traz-me os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo, senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. E disse o senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados E força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados Provará a minha ceia. Amém? Hoje você foi convidado a cear. A cear nessa casa com o Senhor Jesus. A ceia está pronta. E já está tudo preparado. A ceia aqui da terra. Mas Jesus disse assim, bem-aventurado, feliz, feliz. É o que comer pão no reino dos céus. É aquele que cear lá, na bodas do cordeiro. É aquele que vai para o céu, é bem-aventurado. Ele chamou para cear aqui na terra, hoje. Mas é para cear como se fosse no céu. Porque aquele que está salvo e aquele que é chamado e é escolhido, Ele vai também cear no céu. Vai comer da ceia lá no céu. Falou que fazesse em memória dEle até que Ele venha. Nós vamos fazer em memória dEle até que Ele venha. Mas, quando Ele fala sobre essa parábola, Eu tomei um susto porque essa palavra eu separei pela manhã para trazer. E é a ceia. Ele falou tanto da ceia. E agora que eu enxerguei o porquê que Ele falava da ceia. Se é a ceia do Senhor hoje. Ele diz assim, eu chamei a muitos. Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Eu convidei todo mundo para ir comigo. Mas cadê aquele que veio? Cadê aquele que se escolheu? Cadê aquele que renunciou? Cadê aquele que abandonou para vir comigo cear? O Senhor diz que está tudo preparado. Falta pouco tempo. O tempo está próximo. Os sinais estão aí. Os sinais estão perto da volta do Senhor. Passeamos com Ele no reino dos céus. E Ele vai levar o que é dEle. Uma igreja limpa, lavada e remida do teu sangue. Mas muitos dizem, desculpa, não dá. Não posso ter uma coisa mais importante para fazer. Olha o que Jesus disse nessa ceia. Ele contou sobre a grande ceia, onde o pai de família fazia uma ceia, preparava tudo e mandava os seus céus ir buscar os convidados. E o primeiro disse assim, olha, me desculpa, não dá, porque eu acabei de comprar um campo, terras, eu acabei de adquirir alguns bens e preciso viver. Me desculpa, hoje eu não posso. Hoje eu não posso, eu tenho tantas coisas. Eu posso, me perdoa Deus. Jesus, Jesus, não dá. Eu tenho bens para cuidar, para ir ver, para comprar, para negociar. Eu tenho tanta coisa para fazer. E o servo foi embora e foi em outro lugar chamar outros convidados, que foram convidados, que foram chamados. E disse assim, o segundo, comprei cinco juntas de bois e preciso experimentar. Comprei o carro do ano, eu preciso viajar. Vamos dizer assim. Eu não posso, eu preciso dar uma voltinha. Eu preciso mostrar para a família. Eu preciso mostrar para os amigos. Quer dizer, eu preciso mostrar para os inimigos. Eu preciso tirar foto, eu preciso postar. Preciso aparecer, peraí, peraí, ainda não. Não tenho tempo para passear. Eu quero postar. Eu quero mostrar. Aquilo que eu comprei. Aquilo que é meu, eu quero mostrar. Eu não tenho tempo. Você me desculpa, Jesus. Hoje não dá. Ó Deus, amanhã. Amanhã, semana que vem. Hoje não dá, me desculpe. Imagina Jesus, com a ceia na mão, te esperando. E a pessoa dizendo, hoje não dá. Mas teve outros ainda que disse assim. Ah, me desculpa. Eu me casei hoje com a minha esposa. Não, não, você não sabe. Família tem primeiro lugar. Primeiro meu casamento aqui. Primeiro meu filho. Primeiro meu pai, minha mãe. Primeiro meu marido. Não, não dá. Casei aqui hoje. Não vou. Preciso curtir a minha família. Curti. Aqui. Chegou visita em casa. Não dá. Hoje não. Me desculpe. Ai, eu imploro que o Senhor me desculpa. Mas não dá. O Senhor entende, né? Jesus. E o pai de família ficou indignado. O pai de família e Deus nos céus. Deus nos céus. Que mandou convidar aquele que era dele. O Senhor mandou convidar aquele que se dizia dele. E são esses que o recusaram. Que o Senhor falou, me excusa. Desculpe-me. Não dá. O Senhor chamou aquele que ele achou que era dele. E esses o recusaram. E disseram. Não, eu não. Hoje não. Agora não. Vou não. Tenho tempo não. O Senhor entende as minhas prioridades. As minhas necessidades. Mas não dá. Não dá. E Deus no céu. Ficou irado. Furioso. Raivoso. Irritado. Revoltado. Ficou o Senhor. E sabe o que o Senhor disse? Filho. Jesus morre. Agora. Mas não por esses. Mas por aqueles. Que estão jogados. Por os pobres. Por aquele que não tem nada. Por aquele que anda sofrendo. Por aquele que. Não tem com o que se apegar. Não tem riquezas. No seu coração. Por aqueles. Que estão jogados. São órgãos. Na vida. Por aqueles. Que estão destruídos. Vai. Nos valados. Nas esquinas. Vai buscar aqueles. Que estão em trevas. Porque aqueles. Que foram alcançados. Para nós. Me rejeitaram. E Jesus. Veio. E se fez cargo. No meio de nós. E morreu. Pelos pobres. Pecadores. Pelos perdidos. Por todo aquele. Que busca. Alívio. Do sofrimento. Deus disse. Pega. Convido o aleijado. O manco. O cego. Não os perfeitos. Não os santos. Não que tem riquezas. No seu coração. Mas busca. Aqueles que são pobres. De espírito. Aqueles que se fazem. Pobre. Aqueles que se humilham. Aqueles que. Não tem ego. Aqueles que. Não tem idolatria. No coração. Busca esses. Esses vão dar ouvido. Esses vão ouvir. Se há comigo. E o Senhor. Mandou buscar. Aquele que se havia perdido. E Jesus morreu. Pelos pecadores. Pelos perdidos. E ele comprou. Com seu precioso. Sangue. A toda tribo. A toda nação. A toda língua. A todos que deram. Ouvido ao convite. Todos que ouviram. Falar de Jesus. E aceitou o convite. Para ir a casa dele. Para cear com ele. Para ter parte. Com ele. Aqui na terra. E também no céu. Mas o convite. Tem um preço. Não foi de graça. É pela graça. Mas não é de graça. Tem um preço. O problema é o preço. Eu não quero deixar. Eu não quero deixar. Os meus bens. Eu não quero deixar. O meu sonho. O desejo. Do meu coração. Eu não quero deixar. A minha família. Meu pai. Minha mãe. Meu filho. Eu não quero deixar. A minha casa. Para seguir o Senhor. E onde estiver o seu coração. Aí está o seu tesouro. Alguns têm o seu coração no dinheiro. Nos bens. Na riqueza. O amor do dinheiro. É a raiz de todos os males. E está com o mal de chão. É porque está com o coração. Naquilo que não é bom. Naquilo que é superfluo. E tem gente com o coração. Nos bens. Nos. No carro da vida. Naquilo que. Deus te proporcionou. Nas viagens. Nos deleites. Nos seus sonhos. Sonhos egoístas. Sonhos egoístas. Não prioriza o Senhor. Eu não posso ter uma vida abundante. E desfrutá-la. Deve ter. E desfrutá-la com alegria. Com o Senhor em primeiro lugar. Nunca tirando o Senhor do primeiro lugar. E colocando você. O seu sonho. O seu egoísmo. Em primeiro lugar. Nunca. Outras. Ah. Desencariei. Casei. Ah. Deus transformou o meu casamento. A minha família. Eu não preciso mais de Deus. Agora eu vou desfrutar do meu casamento. Da minha família. Do que ele deu. E coloca isso no coração. Tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no seu coração. É a idolatria. Porque o primeiro lugar deve ser do Senhor. É do Senhor o primeiro lugar. Por isso que o Senhor busca os pobres. De espírito. O Senhor busca. Aquele que não tem o seu coração nas coisas. Desse mundo. Por isso que ele diz. Por isso que ele diz. Aqui mesmo. Lucas. Capítulo 14. Um pouquinho mais a frente. Ele diz assim. Se alguém vier a mim. E não aborrecer o seu pai. E não aborrecer o seu pai. E mulher. E filhos. E irmãs. E irmãos. E ainda também a sua própria vida. Não pode ser o meu discípulo. Se você não aborrecer os teus sonhos. E a tua vontade. Você não pode seguir a Jesus. Se você não aborrecer o seu marido. Você não pode seguir a Jesus. Se você não aborrecer o seu pai. Ou a sua mãe. Por amor de Jesus. Você não pode ser discípulo de Jesus. E qualquer que não levar a sua cruz. A cruz do Evangelho. A cruz da obediência. A cruz da renúncia. E não vir seguindo Jesus. Não vier após mim. Não pode ser meu discípulo. Tem que renunciar. Tem que renunciar. A fé que salva. É uma fé. Que renuncia. É uma fé sacrificial. É uma fé que renuncia a sua vontade. Aos seus desejos. Ao seu coração. É essa fé que salva. É essa fé que vai te fazer. Comer pão no reino dos céus. E agora. Que está tudo tão estreito na terra. Está tudo apertado. A porta. Do inferno está aberta. A morte está solta. Com o aguilhão na mão. Para cortar o fio da sua vida. E agora. Quanto tempo você tem. Para perder. Com as coisas desse mundo. Quanto tempo você tem. Está batendo na porta. Está batendo na porta. A morte está aí. Jesus está batendo na tua porta. Também da mesma forma. Ele está nas portas. E para onde ele quer entrar. Se há com você. Então se há com ele. Renuncia. Onde está o seu coração. É a hora. É a hora. De mudança. É a hora. De abandonar tudo. E tem esses. Que já abandonou tudo. Mas que. O diabo. E as coisas dessa vida. Querem te seduzir o tempo todo. Pedro disse assim. Lucas 18. Um pouco para frente. Mas eu vou lembrar. E Pedro começou a dizer. Eis que nós tudo deixamos. E te seguimos Senhor. E Jesus respondendo disse. Em verdade vos digo. Que ninguém há. Que tenha deixado casa. Irmãos ou irmãs. Ou pai ou mãe. Ou mulher ou filho. Ou campos. Por amor de mim. E do evangelho. Que não te receberá. Cem vezes. Tanto. Já nesse tempo. Nessa vida. Agora. Em casa. Irmãos e irmãs. Irmãs. E filhos. E campos. Com perseguições. E no século futuro. A vida. Eterna. Ele não quer o que você tem. Ele não precisa. Ele só quer saber onde está o seu coração. Deus não quis. De Abraão. Seu Isaac. Ele só queria o coração de Abraão. E a fidelidade dele. Para saber. Aonde está os teus olhos. Aonde está a sua vida. E quem você tem colocado o seu coração. Quem é o seu maior tesouro. Nessa vida. O Senhor chama. Muitos são os chamados. Muitos. E poucos são os escolhidos. Muitos que se acham os primeiros. Serão os últimos. Ou serão coisa nenhuma. Não. Estar aqui não quer dizer. Que você vai morar no céu. Estar. Cheirando com o Senhor na terra. Não quer dizer. Que você vai ter. O pão. O ar no céu. A salvação. É mediante o sacrifício. A renúncia. A seguir. Jesus sem reservas. É 100%. 99% não vai te fazer entrar no céu. É 100%. É tudo por tudo. A entrega total. Essa é a hora. O Pai. Lá. Do céu. Mandou convidar os convidados. E o que você vai dizer na ceia hoje? Me desculpa. Eu tenho coisa mais importante. Eu só vim aqui. Cumprir um ritual sagrado. Um protocolo. E pronto. Eu só vim em cear. Porque é obrigação. Eu só vim em cear. Para ficar olhando para mim diferente. Por que você veio hoje a casa do Senhor? Por que você veio tomar o santo ceia? É por ele? É para dizer. Eu estou esperando a sua volta. Eu tenho um quarto contigo. Eu sou um com o Senhor. Eu sim, Senhor. Faço parte. Da tua morte. Na cruz do seu sangue derramado. Estou esperando a sua volta. Como noivo. Esperando noivo. Para as bodas do nosso casamento. Para a nossa ceia. O que você diria para Jesus? Se ele estivesse na sua frente agora. Dizendo. Por que você veio? Eu te chamei. O que você diria para ele? Vai cear porque está com medo? Vai cear porque tem um problema? Tudo o que fizer faça por amor. Porque sem amor não vale a pena. Faça por amor a ele. Faça por ele. Ele fez por você. Ele fez por você. Ele é a nossa Páscoa. Foi ele que nos tirou da escravidão, do pecado, do sofrimento, das trevas. Foi ele que nos tirou do cativeiro. E nos trouxe a luz. E nos deu liberdade. Para desfrutarmos de tudo o que ele nos deu com paz e com alegria. Foi ele que fez todas as coisas. Ele criou o céu e a terra e tudo quanto há. Tudo é dele, tudo é para ele. E sem ele nada podemos fazer. O que você diria para Jesus essa manhã? Nessa ceia? Ele chamou. Um dia eu fui banca. Cega e aleijada. Pobre e necessitada. Quando eu ouvi o chamado do Senhor. E eu me faço pobre, irmão, que é aleijada, necessitada dele todos os dias. Eu me faço humilhada todos os dias. Para que ele, sim, me exalte lá. Lá. Porque a minha recompensa está no céu, não está na terra. Isso tudo é passageiro. Vai ficar tudo. Você fica nu para esse mundo e vai nu. Para o pó, para a terra. O que você vai levar? O seu caixão. Nem a roupa. Porque quem vai colocar a roupa em você é outra pessoa. Não vai levar nada. Você não tem nada. Não tem nada. E por que briga tanto? E por que põe o seu coração em tantas coisas mesquinhas e pequenas? Que é como a erva e a flor que um dia está linda e no outro dia puçou e acabou e secou. Tudo passa. Tudo passa. O que não passa são as palavras do Senhor e o reino dos céus. Isso não passa. Porque você põe os teus olhos no que é terreno. Os meus olhos estão no que é eterno e na vida eterna. E o Senhor te chamou hoje para sair dessa terra. Para ser a com ele. Na terra, como se fosse no céu. Aqui não é o seu lugar. A sua casa aqui é temporária. A sua casa deve ser no céu. Você é forasteiro, peregrino, estrangeiro nessa terra. O nosso lugar não é aqui. Essa não é a nossa cidade. Esse do maligno, do pão fato. Não é nosso lugar. Nós estamos aqui em sofrimento. Esperando o dia de morar na nossa casa. Morar na onde está. Já destinado para nós. O Senhor está nos esperando. Aqui é sofrimento. Aqui é dor. Aqui é choro. O Senhor está esperando a gente. É como se você estivesse longe da sua casa. Do seu povo. Do seu pai. Da sua família. E você espera o retorno. E Jesus prometeu que vai te buscar. Ele prometeu que vai buscar a igreja dele. Que ele vai me buscar. Vai buscar aqueles que é dele. Aqueles que ele chamou. Aqueles que se escolheram. Ele escolheu. A mim escolheu você. Não vá embora. Não vire as costas. Como jovem rico. Não vire as costas. Para o Senhor Jesus. Que está com a ceia pronta para você. Arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. É chegado o reino de Deus. Amém? Amém. Você que pode.